Fala galerinha, retomando aqui, VFA Motopeça, VFA Tuber, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, deixa o like Colocamos hoje ainda o vídeo, hoje é dia 20 de março de 2023, tá? Colocamos ainda hoje pela manhã, análise de bomba de combustível da linha de combustível dessa motocicleta Vou tirar a pressão aqui, tá pressurizado, tá? Só um momentinho Tirei a pressão, zerei a pressão Pra vocês verem a diferença que é de uma bomba nova, tá? Acabei de instalar a bomba Tinha retirado pra poder ver se não era nenhum problema de O-ring Visivelmente a bomba tava até boa, né? Assim, numa análise visual, tá? Aqui dentro a gente olha a ventosa, né? A ventosa não, a ventoinha, tem uma ventoinha aqui dentro Olhando assim, a olho nu tava boa, mas de repente o RPM da bomba tá ruim Isso aí a gente consegue ver no osciloscópio, mas eu não tenho aqui a pinça amperimétrica pra poder ver a rotação, né? Fazer os cálculos Então assim, o teste do manômetro aqui Deu baixo, né? É interessante que a injeção eletrônica, ela vai se adaptando às condições pra que mantenha o veículo funcionando, né? A motocicleta funcionando Às vezes estoura esse anel, ou alguém vai fazer algum tipo de serviço Não sei, limpar um tanque, tirar uma água que entra dentro do tanque Trocar uma boia de combustível, né? Sinalizador do nível de combustível E acaba não conseguindo conectar essas borrachinhas aqui, né? Até que pra trocar uma boia não precisa, né? Mas de repente, sei lá, o que a pessoa vai fazer e acaba desconectando E não consegue conectar direitinho Trepo, rasga uma borrachinha dessa, estoura Então dá perca de pressão aqui Então nós fizemos o teste primeiramente Já identificamos o problema Desmontamos Recolocamos os o-ring no local Montamos novamente Fizemos o teste E aí eu concluí que a bomba realmente estava ruim Porque foi instalado aqui por nós, né? Na VFE Motopass Com o-ring tudo certinho Então, assim Não tinha nenhum problema nem De válvula reguladora de pressão E nem de o-ring Correto? Bombinha está aqui, já substituído Vou... Vou virar aqui a chave de contato E vamos ver até onde a pressão vai, olha Sem dar partida na motocicleta Já deu os 3 bar que ela precisa Está voltando um pouquinho aqui Porque eu botei na linha de pressão Antes da válvula reguladora, tá? Mas a bomba está segurando legal A própria válvula de retenção da bomba Vou dar partida agora Top, olha lá, ó Deirando aí os 49 PSI É 3,2 bar Nessa média aí, tá? É 2, 3,5 Por aí 3,2 Tá? Funcionando Funcionando perfeitamente Então, essa aí é a FAN 2014 Problema resolvido Substituir a vela também Porque as condições da vela Estavam bem precárias, né? Já com desgaste aqui no eletrodo Então, eu preferi não arriscar Embora a motocicleta estaria funcionando bem Com essa vela antiga Também colocamos o cabo de retorno A moto não tinha cabo de retorno Ficar um vácuo aqui E o que que fizeram? Substituíram também a roldana Do acelerador Para poder ficar sem o cabo de retorno Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Esse paninho aqui Para poder botar o tanque Para não arranhar Tá? Eu não achei a roldana aqui agora É... Tá aqui no meio da minha baguncinha aqui Não tô... Ah, tá aqui, ó, pessoal A roldana Colocaram essa roldana Que é da moto comum Então, eu coloquei a roldana É... Pra cabo duplo, né? Com cabo de A e B Retorno Não tem mais a folga aqui E é isso aí, pessoal Problema resolvido Problema da motocicleta Bomba de combustível E um defeito Que não foi identificado Porque a motocicleta Tá funcionando Praticamente normal Então... É... O dono da motocicleta Percebeu algumas falhas Mas a motocicleta Funcionando normal E nós chegamos A esse diagnóstico aí Essa é a importância De fazer uma revisão Do sistema de injeção eletrônica Principalmente Quando você não conhece A motocicleta Acabou de comprar a motocicleta É bom fazer isso Porque você pode ficar A perto do seu motocicleta Até o próximo vídeo Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau 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 Tchau